Cheiro de pneu queimado, aburado ou furado, o G9 foi torrado Eu quero contenção do lado, quem tira no miolo e meu fuzil tá destravado Eles não vão acabar com a guerra, nego Eles não querem acabar com a guerra, nego A hipocrisia é generalizada, o governo brasileiro é uma piada, nego Por isso eu faço do meu jeito como tem que ser Faço do meu jeito e foda-se O povo tem a força, precisa descobrir Se não fazem nada, faremos daqui My lord, sinto transtorno obsessivo compulsivo Toque, clique, clack na Glock Senadores, toda plebe Tem, instinto, black bloc O rap pode, Nike, choque Fuma, planta, peita ou se explode Quem ri, hoje peida, aplaude, cria, cria Não adianta, eu odeio o Raul E minhas frases valem milhões Hoje meu conselho vale milhões Mas meu nome e conceito são imensuráveis Nossa história e poder valem mais que ciflões Tenho visões e nunca te vi Sou um deus audaz Freestyle e continuo aqui Belas, me juram de morte Mas cadelas só sabem lá Te acende, puxa, prende e passa Gata, acende, puxa, prende e passa Respeito a gente tem quando vira ameaça Por quê? Acendo, puxo, prendo e passo a visão De que vale o ouro em toda prata O ouro em toda prata O ouro em toda prata O jogo em toda farsa O jogo em toda farsa O jogo em toda farsa O outro virou braza O gozo tá sem graça O choro virou lastimar O outro tá sem mascarar Mas a KFR é ácida Mister TTK, bronca máxima Dá o poder, eu solto a voz A margem vingou Nós só precisamos de nós Somos anarcos Futuro vivo, autoestima que inventamos Com suor, sangue e beijos Somos muito grande pra sermos Apenas estamos, TB raiz, sem igual Tudo que fiz, repito, é espiritual Inimigo engravatado, cuidado Eu posso arrancar teu nariz Estilo Hannibal, nasci pra voar Sou a doença e a cura só Acredito na minha vivência Subestimando nossa inteligência Tu subestima sua Acende, puxa, prende, passa Gata, acende, puxa, prende, passa Respeito a gente tem quando vira ameaça Por quê? Acendo, puxa, prende, passa Acende, puxa, prende, passa Gata, acende, puxa, prende, passa Respeito a gente tem quando vira ameaça Por quê? Acendo, puxa, prende, passa a visão Nada mudou O povo sabe Nada mudou Antes que tudo isso acabe Ame, ame Até que tudo isso acabe Somos Anarcos O mundo é anarco Somos todos anarcos Deus é anarco Deus é anarco Deus é anarco Amém.